E aí meu parceiro, se você entrou aqui nesse vídeo, é porque você está tendo a dozinha de cabeça com a nova atualização do aplicativo da GoPro. É meu filho, se você não sabia, o aplicativo da GoPro foi atualizado dia 16 desse mês que a gente se encontra, 16 de março de 2019. Então o que acontecia? O seu celular antigamente baixava os vídeos da GoPro pelo aplicativo da GoPro e o seu celular, ele fazia o que? Uma pastinha sozinha, automaticamente, com o nome GoPro e os seus vídeos iriam diretamente para essa pasta. Então agora o seu celular não faz mais isso, mas calma, não é o seu celular, não é a sua GoPro, é a nova atualização da GoPro. Então nesse vídeo você vai estar sabendo aí como você vai continuar baixando seus vídeos diretamente da GoPro pelo aplicativo da GoPro. Então após a vieta, segue o videozão! Galera, antes de começar aqui o tutorial, eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Eu não sei se é todo o celular que faz. O meu J7 faz. Eu acho que também depende do aplicativo que permita essa configuração. Você vai entrar no Play Store. E todos os aplicativos que vocês tiverem aí, baixados, você digita aqui. Vou dar um exemplo. GoPro. Aí vai ter esses três pontinhos aqui em cima. Estão vendo? Aqui, ó. Google Play, né? E vai ter uma lupinha e os três pontinhos do lado. Você vai apertar. E aqui vai ter, ó. Compartilhar, sinalizar como impróprio e ativar a atualização automática. Se você quiser que sempre que sair uma nova atualização, o seu aplicativo seja atualizado automaticamente, você liga. Mas, já, para não correr esse risco de você estar com o seu aplicativo aí, já, na atualização que você gosta, que você sabe mexer, você vem aqui e desatualiza. Para não ficar mais atualizando automaticamente. Só vai atualizar se você permitir que atualize. Isso aqui é essencial antes de tudo. Já falei. Outros aplicativos podem ser que dê certo também. Então, já está avisando aí. Então, agora, bora para o vídeo, né? Vamos ao que interessa. Sim, galera. Agora, vamos aqui ao vídeo, né? A nova atualização do aplicativo GoPro, para mim, parei para pensar, realmente até que melhorou. Por quê? Pô, só. Está sem internet, está sem nada. Está sem a localização também ativada e tudo mais. Você entra. Pronto. Vai ter quatro opções. Vai ter essa camerazinha. Vou cancelar aqui, só para mostrar para vocês. Vai ter essa camerazinha. Vai ter a segunda opção. Vai ter a terceira. E é aqui que está o segredinho da nova atualização. Tudo. Tudo que você baixar, em vez de ir para uma pasta no seu celular com o nome GoPro, não vai mais. O seu celular não vai mais fazer essa pasta. A nova atualização desse aplicativo não permite mais que isso aconteça. Todos os vídeos que você vai baixar, vai para o aplicativo no seu celular. Depois que tiver baixado, você não precisa mais de internet. E por que eu digo que isso até melhorou? Melhorou por quê? Porque às vezes, você está ali em umas pressas, né? Para gravar alguma coisa. Ou então você vai sair. A sua câmera está perdida e descarregar. Você deixa o seu celular. No caso, eu tenho dois, sei lá, né? Que eu costumo falar que é um do ladrão. E esse aqui é que virou meu computador para me editar. Que eu prefiro editar pelo celular. Porque eu acho mais prático, mais ágil. Para mim é melhor. Ter um notebook, eu não gosto de editar vídeos nele. Mas talvez, se mais para frente precisar, né? Se o canal realmente crescer. E precisar de uma edição top mesmo aí pelo celular. Não é possível. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar uma visão para vocês. Aqui não tem nada baixado. Já apaguei tudo, estava abaixado aqui para mostrar para vocês. Lembrando. Está sem a internet. Aqui é a localização. Agora, eu vou pegar a minha câmera. Vou ligar ela. E aqui, eu vou ligar a localização. Com a localização ativada. Você não vai precisar. Você não vai precisar ligar o Wi-Fi. Você liga só o Wi-Fi da sua câmera. E pronto. Aí você vai vir aqui, ó. Camerazinha. Aí você vai clicar aqui. Isso já vai pesquisar o Wi-Fi da câmera. Sua câmera vai virar um roteador. Aqui vocês vão estar vendo aí que eu estou filmando. Que eu estou com a câmera ligada. É óbvio. Aí vamos usar o que interessa. Você vai nesses quadradinhos aqui embaixo, ó. Nove quadradinhos em um branquinho. Você sabe onde é. Você vai... E aqui vai estar todos os vídeos da minha GoPro. Todos, todos. Aqui eu fiz um vídeo de sete segundos. Para mostrar para vocês o que acontece. Porque sete segundos é rápido. Baixa bem ligeirinho. E eu vou... Mostrar para vocês. Estou baixando. Pronto. Deu certo aqui, né? Apareceu pronto. O que era para acontecer antigamente? Vamos aqui. Vamos em... Galeria. E aparecer álbuns, né? E aparecer o nome GoPro. Agora o que aparece... Isso depois que eu pegar os vídeos do aplicativo para passar para você lá. Para aparecer essa pastinha aqui, ó. Vou marcar para vocês. GoPro Exports. Vou voltar lá. Está vendo? Não aparece mais aqui. Não aparece mais aquela pastinha. Só o nome GoPro e os seus vídeos. Venha para cá. O que acontece agora? O vídeo já foi baixado. Vou... Des... Desativar. Wi-Fi. A localização só para vocês entenderem melhor. O vídeo já foi baixado. Como eu falei, foi baixado diretamente no aplicativo. Vamos lá. Onde eu mostrei para vocês. Olha onde é que está o nosso videozinho. Está aqui. Na terceira configuraçãozinha aqui. Na barra de baixo da... Da configuração da GoPro. Aí aqui você pode ver se você quiser. É um vídeo, galera. Eu deixei bem paradinho, mas é um vídeo. Está bom? Não é foto. Aí aqui o que acontece? Vou voltar aqui de novo para mostrar para vocês. GoPro Exports. Vou entrar. Só tem um vídeo aqui. Preste bem atenção. Agora, nós vamos aqui. Clique e segura. Para aparecer três opções aqui em cima. Uma setinha apontando para a direita. Um circulozinho. E aquela lixeira. Salvar no telefone. Ou seja, aí na primeira opção. Com uma setazinha apontando para a direita. Por cima, assim. Salva. Salvou. Mídia salva. Vamos lá agora. Estão vendo? E aqui eu encerro o meu vídeo, galera. Espero ter explicado aí. Bem explicado para vocês. Quem chegou até aqui. Deixa o like aí no vídeo. Se lhe ajudou. Com certeza vai ajudar algum amigo seu. Compartilhe esse vídeo aí para ele. Compartilhe esse vídeo aí no grupo de WhatsApp. De GoPro. Num grupo de Facebook. De GoPro. Sai compartilhando, galera. Porque essa nova atualização. É bem recente. Tem muita gente xingando lá a GoPro. No Play Store. Falando. Ah, o aplicativo já era um lixo. Agora ficou mais lixo. E eles não perguntam. Não vão atrás de saber o que está acontecendo. Então, esse vídeo aqui. Eu expliquei. Bem explicado. Eu quebrei a cabeça. Eu consegui aqui. Descobri isso sozinho. Isso por causa de uma resposta que eles deram lá. Com um carinha no Play Store. Eles respondem em inglês. É claro. Porque eles são americanos. Aí eu copiei. Joguei no Google Tradutor. E ali eu vi o que estava acontecendo. Então é isso. Quem chegou até aqui. Deixa o like. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você quiser. Que você puder. Né. E. É isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E. Obrigado pela sua atenção. Espero que eu tenha ajudado aí. Valeu. Fui. Segunda a segunda é disposição. E os mano não falha na missão. É os motoca que passa milhão. Fazendo as entregas garote no pão. O sol na chuva. No calor no frio. Fazer tão rápido que isso nem viu. Senti um vulto de quenta mil. Motorzão gritando da tecla frio. Me desculpe se a pizza chegou virada. No caminho avistei a lombada.